Partida da décima quinta rodada do segundo turno do NBB Vai jogar a bola pro alto o Jonas Partiu, partiu o NBB no Dazon Sai pela primeira vez o time do Paraná Ligação direta com o Lucão Contra o Alexei Borges no Mismet Joga a bola pro alto, confere os primeiros pontos do jogo E avisou antes, né? Avisou antes? Vou chutar de chuar agora Moral, hein? Aí o Marcel falou pra ele agora Quero ver você fazer lá E aí ele falou assim Vamos treinar para a próxima temporada, não é isso? Antes ali com o Lucão e agora com o Pajé Aqui na marcação, ele deixa com o Alexei Borges Passou fácil pelo armador Saiu na infiltração Tapete vermelho pra ele Dois pontos para o Bauru Na evolução, Figueirão acompanha o armador adversário O Tayroni já sai aqui na cabeça do garrafão pro bloqueio Pro Alex ficar com ela O arremesso é pra três Ei! Por enquanto no primeiro duelo entre os dois ali Se narrou bem Videodato com mãozão em cima do arremesso do Cuc Falta E a sexta! E aí não saiu do jeito que ele queria o negócio Nem ele foi sozinho Vai pra cima do Alex Parou com 13 segundos E aí? Vai pra dentro Procura o poste Não dá Girou Alex encosta Ele entrega Figueirão! Por flutuação Consegue colocar lá dentro Só defesa inteira Com a mão no joelho Ele deve ter levado uma pancada Apareceu, Marcelo? Brigou pela bola aqui na sua quadra Que deu dato Saiu bem Tayroni Defesa abriu Zona morta Alexei pra três Chorou, solução e caiu Aproveitamento de 52% dos arremessos de quadra Na temporada Alexei Borges Lucão Marcado Passou pelo de quem ele botou lá dentro De novo Deo dato deixa escapar Cook encosta na marcação Recebe de volta por aqui Pra três Troca ali com o Pajé Opa! Já vai, Tayroni! Não quis arremessar Lá embaixo Mais um Luizinho Lá dentro Lá dentro! Forrar um pouquinho Comeu uma banana ali Enquanto passava o tratamento Ali no joelho dele Cook pra três De longe 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 Tipicamente americano Mais três pra conta Foi bem colocado Mas não rolou Como é que é o nome do posto? Tem um monte de postos na estrada Com o mesmo nome Esqueci o nome Alex joga pra dentro Uma rede, né? Sem fazer aquele merchando bem Evidentemente Mas Tá lá pra isso, viu Cadum? Ó o Cook aí Livre Três contra um Luizinho Vai rodando ali o Alexei Recebe de volta do Alex Dobra a marcação Sempre no Alex Garcia, né? Alexei Borges Do garrafão Pra mais dois pontos Seis e nove Pra Campo Mourão Ó o Figueroa Jumpeou bonito Jogou lá dentro de Chuá Mais dois pontos Pra Campo Mourão Mas pega esse passinho aí, Lucão Conseguiu evitar Voltar a quadra Mas abriu pro Gui Deodato Chuta de três Qual é a opção? Saiu com Magna Livre pra três Acima na habilidade Joga lá embaixo Joga lá embaixo O Diego não domina Sai Figueroa na contracarga Na contracarga Castelhão pediu Ele girou Saiu com o Frarsson Um pra três Três A bola na mão dele direitinho Só pra ele fazer a mecânica Guardar mais uma de três Diego com Gui Deodato Deodato arremessa pra três Cai a bola dele de novo Lucão ficou pelo caminho O Diego também Aí vem Campo Mourão Pra tentar empatar de novo Figueroa lá embaixo Tá sozinho, Lucão Sozinho Larry Taylor Tayroni lá embaixo No poste Contra o Castelhão Passou E tomou a falta Tenta pegar o rebote Já o não deu Sai errado Lucão de novo Larry Taylor ganhou Gui Deodato devolve Zona morta Larry Taylor Não cai a bola Já o pega o rebote E põe lá dentro São erros que vão dar moral Pra equipe de Bauru E ele quer manter Esse placar próximo Pra ter a chance de vitória No último quarto Friarston Caiu Ih, rapaz É, eu não posso falar, né É só falar que o cara erra Olha o rebote Ficou de ótimo tamanho Esse erro dele Do lance livre É recuperar o rebote ofensivo E meter o bolo de três Resposta do Alexei Ah, que beleza O jogo tá ótimo, hein Bom daqui 39 a 36 Quase metade do segundo quarto Esse picado lá embaixo Castelão erra a bandeja Vem o time de Bauru De novo Alexei Que bola de Kembe Pra cravar Friar Friarston Entrou e não saiu mais Castelão pra três Tudo de bom Se recupere rapidíssimo Tayroni de novo pra três Chuva de três pontos Contra o de Kembe Passe lá embaixo Errou ali o Magna Foi roubada a bola Foi roubada a bola pelo Tayroni Alex na contracarga Transição Vem Gui Deodato Ele consegue fazer essas duas coisas Uma messa Duas coisas De corte Bola de três Ele fica quase que marcado Lá dentro Um Figueiro Toda a classe argentina Lá embaixo o Tom Saiu de novo Bola pra três Alexei Vem Jaú Alexei Alex Alex Lá embaixo Jaú Tá lá dentro Dois pontos mais Para o Bauru O famoso toque me voe Tom No ganchinho Tá lá dentro Dois pontos mais Para o Bauru Dois pontos à frente Alexei lá embaixo Que bola Tripulação Decolagem autorizada Farson Lá embaixo Tom não conseguiu domínio Alex Garcia Vem Coast to coast Pra dentro Da cesta Meteu a mão na frente O Jaú Consegue atrapalhar Marca bem o Bauru Alexei Borges No pique Do moleque Doido Sai o Taironi Toco nele Frierson Pega o rebote Alexei Jogo retomado Alex contra o Cook Jaú Faz o bloqueio No Cook E abriu pro chute Aí meu amigo Já era Gostei Samuel Isso aí Somos todos Súditos De Guideodato Roda essa bola Lá dentro Gancho do Lucão Caiu de novo Vale muito Esses 10 pontos Figueiro Vamos ver a reação De Campo Morão Pagé Pra 3 Alexei contra o Farson Larry 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 Taylor Tá lá 2 pontos mais Para o Bauru Alexei pra Larry Sozinho Abriu no passe extra Pra Tyrone Tyrone Não precisa tomar cuidado Porque esse jogo Em vez de baixar pra 1 Pode ir pra 20 Daí muda o patamar do jogo É complicado Para o Borges Pagé Olhos nos olhos 10 segundos Pra 3 Curtinha Charou Solução E caiu Borges Que inteligência do Figueiro É impressionante Diego Toco nele Tá valendo Castelon Esse é o quinteto De Bauru Campo Morão Volta na mesma Defesa por zona Pagando o arremesso De novo Mais uma vez O Kuk Ameaçou Não foi 11 segundos Saiu Figueiro Olha lá embaixo Pagé Lá dentro 2 pontos Mas preservar O seu grafão Quer dizer Não perder rebotes Aí a equipe Do Campo Morão Dando chance Pra equipe de Bauru Pegar rebotes Tem uma segunda chance Larry Lá embaixo De Camby Contra o próprio Tom Vamos ver como é que ele se vira Meteu o braço na frente De Camby Tentou girar Porta fechada Larry Taylor Esse livre foi errado Dois errados O Lúcio não precisava dele E o Lucão Tá vindo aí Alex Sem falta Sem falta Confirmados os pontos Se dá um pés Lá embaixo Castelhão Contra o bloqueio Toco nele Alex roubou Gui Deodato Pra dentro Deodato A equipe de Bauru Sobe a defesa Faz uma pressão aqui A equipe do Campeão Consegue se agrupar Aqui no ataque Quando não perde a bola Já faltando 12 segundos De aproveitamento Figueiro Que pombão Que ele acertou Bolaça mesmo Alex Contra o Pajé Passou fácil Pelo Magna Fácil Vai derretendo No jogo O Campo Mourão Bauru vai se encaminhando Pra mais uma vitória Lá embaixo Quase que o que deu Deodato dá um tocaço Ele soltou a bola Assim meio com medo Eu diria Mas fez a cesta Ó o Alex Quer jogo Falta é a cesta A cesta é a falta No auge Dos seus 19, 20 anos Meu Deus do céu Nem lembro mais E ele me marcava Nossa Meu Deus do céu Absurdamente 5 minutos e meio Pro final Tayroni Deu o bico Deu o bico Figueroa Frierson Nossa Falta é a cesta Cristo Rei Correr atrás Demorou 5 minutos e 30 Pra correr atrás Pra estar igual O que estava no final do tempo No terceiro quarto Aí toma um castigo desse Na hora gata Essa regularidade Durante a partida Fechou bem o garrafão ali Contra o Diego Bola pra três Caiu Castelhão lá embaixo Lucão Marcado Lá dentro Girou e botou lá dentro Castelhão pra três Não cai Volta na mão do Gui Deodato Patrício do outro lado Vem Gui Deodato Na infiltração Bola pra três Arremesso torto Ali do Souza Rebote lá dentro Lucão Confere mais dois Tá aí o Varejão Ó lá Ó Ó Tá aí No quadradinho Tá bom Duas cestas dele Se for de quadradinho Lá embaixo Lucão Girou Tá bem marcado Bota lá dentro O Frierson Vindo do banco Ó ele chutando aí Essa bolaça Apareceu o Frierson Apareceu Castelhão também Vem Gui Deodato Vem Gui Deodato Vem Gui Deodato